No céu tem pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Fala aí pessoal tudo bem com você Aqui tá falando aqui o chefe Estamos aqui galera de volta para mais um vídeo Nosso querido Resident Evil 2 Remake galera Tô aqui no esgoto Onde que a gente vinha ali ó O bicho tá mexendo Parece que tá vivo cara Parece que morreu ainda Só que tá mexendo ainda Tô respirando Também por ali Certo nós vamos Subir aqui Correto aqui ó E a gente vai lá no começo Lembrei lá que tem uma porta Não sei se é por lá mesmo Mas é a única porta que a gente Que eu não entrei ainda E que ela usa a manivela Eu to levando uma vida Desse negócio aqui porque eu não sei Porque Porque A gente vai chegar numa parte Então a parte que a gente passar A gente viu lá atrás Certo? E ela é meio tenebrosa mano E eu to com muito medo de ir lá velho Na moral Na moral Na moral Puxa O que é que é aquele mesmo? Ah velho mentira Tch Eu adoro velho Puxa Puxa Tch Tem que gastar bala de 12 Opa Caralho, eu estou acertando a perna do bicho dentro da água Estou muito... Estou muito crazy No tiro É aqui E agora? Ave Maria Isso aqui está parecendo que vai ter muita merda aqui Estou só com uma Beleza Não tem jeito de não descer Estou com problema Lembra que meu monitor vai estar dando umas piscadas Não sei porque Mal contato com alguma coisa Que merda é aquela Que porra é essa? Que porra é essa? Não tem mais nada então Esse bem aqui? Ah, acabei por aqui Beleza Ixi, tem que passar aqui Que louco É meus amigos Ali que está o perigo Ai meu Tem que ter um jeito de escapar Tem que ter um jeito de escapar Ah velho, vai tomar banho na soja O bicho está aqui mano Tem como subir? Aqui de volta? Não tem um jeito Não tem um Ah, o cara já me pega mano Ah, como é que ele me pegou de novo mano Não tem um jeito de escapar Não tem um jeito de escapar Ah não tem outro jeito de escapar Ah, mas ali é fora mesmo E assim, tem um que se libera Fazer de novo O que é isso, cara? Caramba, velho, você é muito bicho, cara Velho, é muito bicho que tem ali, cara Ah, estou sem negócio, cara O monitor está dando umas piscadas, não tem hora Se eu aparecer meio bobondão para um lado, não esquenta não, galera Levo aqui, boa Deixa eu ver o mapa E agora? Tem uma bala de mago ali, mano E eu não vou voltar lá, não Tá louco? Ixi, tem qualquer negócio aqui também E agora? Vai ali, cara Tem uma arma ali Opa Ó, fechou Tô preso agora Opa Vou combinar isso tudo aqui, mano Colocando aqui Ah, meu Ah É outro tipo ali para colocar ali, cara Deixa eu ver Deixa eu ver Que porra é essa? Ah Olha que lascável, mano Eu tentei derrubar ele Mas depois que eu esqueci Que eu estou sem a faquinha Vai fechou a porta, mano Tem uma bala de doze só Tem uma bala de doze só E ele vai levantar O que que eu falei? Vou aturar logo a cabeça dele que ele fica livre Vai aqui, vai aqui Mentira que eu vou pegar uma arma boa, velho Olha isso, cara Nossa, chamas químicas Nossa, já vem 400 de bala Não, 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 não Tem que pegar um negócio aqui Cadê o outro? Cadê o outro? E esse aqui, aqui Eu tenho que ir embora, né mano E como é que eu vou fazer para pegar? Aqui é fechado O que é esse painel? O que é esse painel? Ah, tá Pode entender Eu abro aqui Venho aqui fora Pego esse Aí eu venho aqui O cachorro O cachorro está só olhando Não tem mais nada para a gente pegar Não tem mais nada para a gente pegar Olha Olha Beleza Beleza Tem mais nada aqui, mano Não tem, não está nada vermelhinho mais Cara, eu precisava pegar essa bala de magro lá E como é que eu vou pegar essa questão de bichos aqui? Olha lá, mano Tem um ali A bala de magro parece que está ali A bala de magro parece que está aqui mesmo E como é que eu vou subir ali, cara Olha Olha, soltou os bichinhos O bichinho vem louco, quer ver? Olha 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 Vem mais, cara O negócio é eu fugir dele, cara Olha Pega bala de magro Boa 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 Quem não me pega, não pega? Caramba, velho Que susto, cara Mano Bem que eu tenho O negócio, né Do seu lado Vai, 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 vai Caramba E aí Caramba Caramba, velho Deu nega do bicho aqui agora Boa, boa, boa Boa, moleque Conseguimos, galera Conseguimos Cara, aqui vai para onde? Deixa eu ver aqui Acho que aqui vai para um lugar mais perto Ah Que boa, velho Conseguimos Essas peças Que boas Que boas Que boas Que boas Que boas Acho que eu não tenho Vem botando uma caixinha aqui Divino Tem um space Tem um space só E tem esse aqui Quase Usou Usou esse aqui, né mano Beleza Espera aí Bicho e rainha ficam lado a lado Rainha e torre ficam a poças Torre aqui Não Coloca esse aqui aqui E bota a rainha Beleza Isso aqui Isso aqui aqui Isso aqui eu vou tirar Isso aqui Também Aí eu vou botar a torre aqui Certo E esse camaradinha Aqui Aí Aí José Opa Tamo muito foda Deixa eu bai Cara Ó Perigo zonha Queria muita bala Ixi Tá dando mais Isso é um perigo Acabou Pera aí Pera aí Tem essa porta Fechada Onde é que é mano? É aqui mesmo É aqui mesmo Tô querendo ligar a energia Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Hummm Esse aqui não Quero ver Aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso cara? Caramba Caramba, como é que eu vou correr num bicho desse? Que merda É isso cara? Que merda É isso cara? Que porcaria é essa mano? É doido? É doido Caramba, velho Mentira cara Não tem nada Eu não sei nem o que que eu vou fazer Eu não sei nem o que que tem que fazer Isso Minha tela ficou Prita Prita Boa Ah, como é que pegou mano? Pegou foi eu cara Que merda meu Caramba, como é que eu vou fazer pra derrubar aquele bicho ali? Pelo jeito eu tenho que Pelo jeito eu tenho que Ahn Não da pra meter ele Cara, ele não tem nenhuma bala aqui mano Eu só tenho 3 bala Eu só tenho 3 bala Beleza Mapa Tem bala ali ó Ahn 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 Caramba velho Que susto desse cara mano Ahn 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 Beleza. Tranquilo. Calma, calma. Como é que esse cara me pegou ali, mano? Ah, velho. Mentira, cara. Que mentira, mano. Tem fogo no bicho. Caramba, faltou só três balas, mano. Agora eu tenho você. Mas tem mais coisa aqui. Ó. Ah, caramba, velho. Até que fim, cara. Ah, não. Ela ficou so com a bala. Tá fudido, cara. Eu esqueci mais alguma coisa. Caramba, velho. Que batalha louca. Ah, demorou um pouquinho eu pegar a moral, mas foi de boa, foi de boa. Depois que eu pego. Depois que você pega a moral, dá pra passar ele. Easy. Ada. Ada, onde você está? Aqui. Ada. Aqui. Nossa, olha o negócio nas pernas dela. Eu não sei se eu ia morrer. Só faça. Eu não posso andar assim. Ok. Isso vai sofrer. Ó. Ela anda com tudo, cara. Só relaxe, ok? Então, o que faremos agora? Fique de fora daqui. Mas você ainda pode. Eu não vou deixar você. Não como assim. Você não entende. A situação é pior do que eu pensava. Você não está me arrumando tão fácil. Você está me protegendo. Agora é meu turno. Eu percebemos que estávamos mantendo escuro. Grabar minha espalda. Não pressa, Rooki. Ok. Eu estou tentando ajudar. Olha o passo. Você quer ajudar? Nós temos que chegar ao Neste. Neste? Umbrellas lab. Right beneath nós. Não deixá-lo descer. É onde as samples de vírus estão. Você está aqui? Eu acho que eu posso adicioná-la no meu horário. Vamos lá. Nós temos trabalho para fazer. Vamos lá. O mundo está acabando, cara. Vai encaixar no horário. Vai fazer o que? Vamos lá. Vamos embora, doido. Por que está ligando isso aqui? Fala para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara. Eu tinha que dar um jeito. De voltar para a delegacia. Sério. Eu tinha que dar um jeito de voltar para a delegacia. Agora, mas eu não sei como. Não sei como eu vou voltar para a delegacia. Eu acho que pelo esgoto não tem como a gente subir. Quer ver? Olha... Não sei como eu vou voltar para a delegacia. Vamos lá. Então eu vou voltar para a delegacia. Não, isso só vai me sentir pior. Agora saiu uma coisa de barça ali Mas dá para ver o fundo ali Eu estava no meio dessa água Tem que ser aqui agora né Isso pode ser uma camada de uma camada Então se prepara, Leon Essa camada está fechada para Nest Não saia até o final destino É uma camada de uma camada de uma camada de uma camada de um Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar que a FBI Virem a Umbrella E levar esses diabos para a justiça Eu concordo Mas para ser claro Você não está trabalhando em capacidade oficial Isso é um caso federal Uma vez que nós conseguimos o vírus G Eu volto em casa Ei, Leon Eu não sei Você acredita em mim? Você acredita em mim? Você acredita em mim? Honestamente Se eu não fizer, você provavelmente vai morrer Eu pensei que eu vou precisar de ajuda Mas eu estava certo Se você puderávou o vírus G Eu posso garantir que o que aconteceu em Rack Não acontece mais Ainda Você disse isso mesmo É um caso federal Eu não tenho a autoridade Leon, olhe em mim Eu sou uma responsabilidade agora Se eu terminar esse caso Você é a última esperança que eu tenho Eu não vou deixar você aqui O que se você for atacado? O que se você for ajuda? O que se você for ajuda? Está aí a paixão dos dois Eu vou estar bem Não se preocupe sobre mim Eu tenho que ver isso E eu quero te ver novamente Eu tenho muito para viver Eu tenho muito para viver Confira-me Agora, chegando na Ness Vai Por favor, não temos muito tempo Você vai precisar disso Ok Motivou o garoto A unha deu um beijo nele só para motivar ele Beleza Agora é a hora Deixa eu ver aqui Temos um baú aqui O que mais temos aqui? Vamos procurar Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Para a gente dar uma olhada aqui O que está rolando mais ainda Mano Nós vamos... Nossa caralho é isso? A parada é o seguinte Nós vamos entrar No laboratório Certo? Da onde tudo começou Beleza? Com apenas uma bala E duzentas munição aqui De... Lanças chamas Isso aqui é... Uma torra de zumbi Acabou Né? E uma... Uma granada de flecha Que que tem disso aí Dá bom agora A chance de nós sobreviver A chance de nós sobreviver Mostra? Caramba Olha isso mano A chance de nós sobreviver Isso aqui mano É zero Opa Já gostei Já gostei Deixa eu ver Com certeza Opa Não está Não estamos com Tranquilo Estamos bem Estamos bem Estamos bem Estamos bem Né? Sala da Soleca Hum, aqui temos a Save Home Beleza Então é isso aí galera, a gente vai ficar por aqui Certo, já foi muito aventura por hoje Certo Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a série E dando aquele likezinho Aquela força maravilhosa, muito obrigado a todos A gente se vê no próximo episódio, falou e até A próxima